Esses dias eu estava vendo um vídeo de um canal brasileiro falando de carro de machão, carro de macho alfa e essas histórias aí. E galera, só tinha carro que nem nenhum é vendido aqui no Brasil, então eu decidi trazer uma versão parecida desse tipo de vídeo, porém com carros que são vendidos aqui no Brasil zero quilômetro hoje e custando aí no máximo seus 600 mil reais. Eu também decidi dar uma variada de preços, começando aí nos baratos de 200 mil, chegando aí até no máximo seus 600 mil reais. Esse é o garagem 2.0. Em décimo lugar, Volkswagen Tiguan R-Line. SUV intermediário que praticamente todos os pais de família do Brasil gostariam de ter. O Tiguan R-Line é um carro espetacular e que com certeza vale muito a pena perto de seus principais concorrentes. O visual chama a atenção com faróis e lanternas Full LED, rodas de 19 polegadas em grafite e grade cromada. No interior, ele é muito bem acabado, acomoda até 7 passageiros e a lista de equipamentos é completa de tudo que se possa imaginar. Mecanicamente, o Volkswagen vem dotado do 3.0 turbo com injeção direta de combustível a gasolina, rendendo fortes 230 cavalos e 35,7 quilograma força-metro de torque, acoplados a uma transmissão automatizada de dupla embreagem em 7 marchas. A tração é integral 4 motion. O desempenho do Tiguan R-Line é excelente e ele vai de 0 a 100 em 6,8 segundos. Hoje fora de linha temporariamente, um Tiguan R-Line 2021, o seu último ano por aqui, é tabelado em R$ 239.718. 9º lugar, Volkswagen Jetta GLI. Sedã intermediário alemão, o Jetta é praticamente um Tiguan R-Line, só que na configuração 3 volumes. O visual é muito bonito e agressivo, com faróis e lanternas Full LED, temos rodas de 18 polegadas diamantadas, além de todo um body kit esportivo. No interior, o acabamento é excelente, o espaço interno leva bem 5 adultos e a lista de equipamentos é completa. Em motorização, temos o mesmo 2.0 turbo com injeção direta de combustível a gasolina do Tiguan. No Jetta, são até 231 cv e 35,7 kgfm de torque, associados à transmissão automatizada de dupla embreagem e 7 marchas. Na hora de acelerar, ele representa, indo de 0 a 100 em 6,7 segundos. Hoje, um dos carros zero quilômetro mais desejados do país, o Jetta GLI 2023 custa salgados R$ 232.390, e diferente do modelo pré-facelift 2022, que cobrava cerca de R$ 10.000 a mais pelo teto solar como único opcional, na linha 2023, a Volks passou a ofertar o modelo completo, já incluindo o teto como item de série na linha. 8º lugar, BMW 320i Sedã executivo de luxo que te introduz num dos mercados mais exigentes de todos. O série 3 da BMW é o carro premium mais vendido do Brasil hoje, na frente até mesmo de qualquer outro SUV importado. O visual chama a atenção com a grade dividida na frente, faróis e lanternas full LED e rodas de 18 polegadas diamantadas. No interior, o modelo tem um acabamento espetacular. O espaço interno acomoda bem quatro adultos, já que o túnel central traseiro é alto. A lista de equipamentos também é muito completa. O conjunto mecânico que equipa o 320i é o famoso 2.0 Twin Power Turbo com injeção direta de combustível que é flex. São até 184 cv e 30,6 kgfm de torque associados a uma transmissão automática de oito marchas. Como diferencial, nós temos neste sedã tração traseira. O desempenho não impressiona, indo de 0 a 100 em 7,1 segundos. Hoje, um dos sedãs médios mais caros, um BMW 320i GP. A configuração de acesso deste carro no país é tabelada em 315.950 reais. 7º lugar Mitsubishi L200 Triton Considerada uma caminhonete de homem sério, como vários inscritos deixam nos comentários, a L200 é uma das picapes mais amadas do Brasil e o modelo tem uma confiabilidade gigantesca, sendo um dos carros mais respeitados deste segmento hoje. O visual das versões mais caras é muito bonito e o modelo traz vários cromados, seja na grade ou nas laterais. Temos também rodas de 18 polegadas e os faróis são full LED adaptáveis. No interior, o carrão tem um acabamento cheio de plástico duro. O espaço interno pelo menos é bom, acomodando os cinco adultos e a lista de equipamentos é completa. Debaixo do capô, a Mitsubishi traz o conjunto 2.4 turbodiesel de até 190 cavalos e 43,9 kgfm de torque, associados a uma transmissão automática de seis marchas e tração 4x4. Em desempenho, ela leva 10 segundos para atingir os 100 km por hora. Hoje, a L200 é uma das picapes mais caras e na sua versão topo de gama HP-ES, a Mitsubishi chega a atingir os 326.990 reais. Sexto lugar, Volkswagen Amarok Xtreme V6. Picape intermediária alemã, a Amarok nunca foi a preferida da maioria até 2018, quando a Volkswagen decidiu trazer o mesmo motor diesel da Audi Q7 para a sua gama, e sendo assim, ela se tornou a mais forte da categoria e continua sendo. O visual é cansado, mas ainda muito bonito, com faróis bichamão com LEDs e rodas de até 20 polegadas. No interior, o acabamento tem apenas plástico duro e decepciona. O espaço interno pelo menos é bom para cinco adultos, e a lista de equipamentos também fica devendo muita coisa. Mecanicamente, é onde a Amarok rouba a cena, com o 3.0 V6 turbodiesel, rendendo fortes 258 cv e 59,1 kgfm de torque, associados a uma transmissão automática de oito marchas e tração integral 4Motion. O desempenho é absurdo, e segundo o fabricante, são necessários somente 7,4 segundos para a grandalhona alcançar os 100 km por hora. Hoje, a picape alemã no Brasil custa 335.500 reais para a versão topo de gama Highline Xtreme, e ela é a caminhonete a diesel mais rápida do Brasil. Vamos aguardar a nova geração da Ranger com o novo possante 3.0 V6, para ver se este posto da Amarok ainda é mantido. Galera, um recadinho rápido para vocês. Eu criei um novo canal em estilo documentário, falando sobre atualidades, algumas histórias legais, e também sobre curiosidades do mundo. Então, se você tem interesse nesse tipo de tema, meu novo canal 1 em 1 milhão é o primeiro link aqui da descrição, e não deixe de se inscrever lá. Quinto lugar, Toyota Hilux GR Sport. Picape como proposta mais esportiva da japonesa, a Hilux GR Sport acabou de ser lançada no país, e ela ocupa o posto de mais cara dentre todas as intermediárias do Brasil hoje. O visual é diferenciado e bastante agressivo, com grade toda preta, rodas de 17 polegadas escurecidas com pneus de uso off-road, suspensão mais preparada, faróis full LED e até mesmo aerofólio interligado ao Santo Antônio. No interior, o acabamento também tem muito plástico duro, mas ela compensa com vários assistentes de condução semi-autônoma e sistema de som premium, além de muito espaço interno. Em motorização, nós temos o conhecido 2.8 turbodiesel de até 224 cv e 55 kgfm de torque. São exatos 20 cv a mais que nas demais Hilux e quase 5 kgfm a mais. A transmissão se mantém automática de 6 marchas e tração 4x4. Em desempenho, ela é quase 2 segundos mais rápida do que as demais configurações da picape, indo de 0 a 100 em 10 segundos cravados, segundo o fabricante. Uma bica na canela em termos de preços, hoje, uma Hilux GRS é tabelada em R$ 367.390. Quarto lugar, Ford F-150 Platinum Caminhonete grande recém-lançada no Brasil, a F-150 era um dos veículos mais esperados a serem oficialmente vendidos por aqui e agora que o modelo já está disponível, tudo indica a crer que a vida dos modelos RAM não será mais tão fácil assim. O visual é muito bonito e nesta versão topo de linha, nós temos muitos cromados, rodas de 20 polegadas e todo o conjunto ótico é full LED. No interior, o acabamento é impecável com materiais de primeira em todos os lugares tocáveis. O espaço interno acomoda bem 5 adultos de 2 metros com folga. Outro ponto em que ela se destaca é em equipamentos que eu acho que ela não fica devendo absolutamente nada para os BMWs mais caros do Brasil, só para você ter ideia. Em motorização, a opção que veio para o Brasil é o conjunto 5.0 V8 aspirado a gasolina. São até 405 cv e 56,7 kgfm de torque, aliados a uma transmissão automática de 10 marchas e tração 4x4. O desempenho do trambolho de 2.517 kgfm é muito bom e ela vai de 0 a 100 em 7,1 segundos. Um carro de muita responsa. Hoje, uma Ford F-150 Platinum topo de linha custa 0 km, 509.990 reais. 3. Jeep Wrangler Um Jeep de verdade que com certeza te leva em qualquer lugar que você quiser, exceto em vielas e ruas muito apertadas, é claro. O Wrangler é um carro absurdamente capacitado para trafegar em qualquer lugar, tudo isso por conta de sua atração muito bem feita, trazendo o selo Trail Hated da Jeep. O visual todo quadradão é muito bonito e chama a atenção. Temos rodas de até 20 polegadas dependendo da versão, faróis e lanternas full LED além de pintura biton. No interior, ele tem um acabamento ok, com áreas suaves ao toque, mas alguns plásticos e é comum ele ter bastante barulho de acabamento, por conta de o teto, portas e capotas serem removíveis. Consequentemente, tudo isso não fica muito bem vedado e faz barulho. Pelo menos, o espaço interno é ótimo e a lista de equipamentos completa. Em motorização, o grandalhão traz o conjunto 2.0 turbo com injeção direta de combustível, rendendo até 272 cavalos e 40,8 kgfm de torque na gasolina, tudo isso atrelado a uma transmissão automática de 8 marchas e tração 4x4. O desempenho até que é bom, mesmo ele pesando mais de 2 toneladas e a versão Saara leva apenas 7,1 segundos para alcançar os 100 km por hora. Hoje, entre os 0 km, o jipão na versão Rubicon topo de linha é tabelado em R$ 481.834,00. 2.0 Ford Mustang Mach-1 Muscle Car ou Pony Car, como quiserem ou preferirem, o Mustang é um dos carros mais lendários de todos e o clássico americano, dentro de sua categoria, é o que mais vende em solo nacional, sempre esgotando todos os seus lotes no Brasil. O visual do Mach-1 vem com enormes entradas de ar na grade, faróis e lanternas Full LED, 4 saídas de escape, rodas de 20 polegadas e uma personalização exclusiva. No interior, o acabamento do Mustang deixa a desejar pelo preço. O 2 mais 2 é apertado no banco traseiro, mas a lista de equipamentos é muito completa. Mecanicamente, o modelo vem com o mesmo motor da F-150, porém, ainda mais forte. O 5.0 V8 aspirado a gasolina vem com 483 cavalos e 56,7 kgfm de torque, acoplados a uma transmissão automática de 10 marchas e tração traseira. O desempenho é excelente, indo de 0 a 100 em apenas 4,3 segundos. Hoje, o Mustang Mach-1 está tabelado em R$ 466 mil. Primeiro lugar, Ram 1500 Rebel. Por último, e com certeza o carro mais desejado do público masculino da atualidade, a Ram 1500 Rebel é um dos carros caros mais bem vendidos do Brasil e todos os anos, a montadora vem quebrando recordes de vendas graças à popularidade de suas picapes. O visual é muito bonito e chama a atenção por onde passa, com adereços pretos para esta configuração. Temos rodas de 20 polegadas, faróis e lanternas full LED, além de dupla saída de escape traseira. No interior, o modelo tem um acabamento incrível. O espaço interno leva 5 jogadores de basquete com conforto e a lista de equipamentos é uma das mais completas de sua exigente categoria. O motorzão que dá vida à Rebel é o grandalhão 5.7 V8 aspirado a gasolina com 400 cavalos e 56,3 kgfm de torque, sempre acoplados a uma transmissão automática de 8 marchas e tração 4x4. Hoje, a picapona da RAM tem valor tabelado em R$ 456.000, com um pacote opcional chamado de Level 2, que eleva o preço da caminhonete em mais R$ 20.000. Mas e aí, galera, o que vocês acharam desses carrões de macho alfa que são vendidos aqui no Brasil? Concordam comigo? Querem uma parte 2? Comenta aqui embaixo sua opinião. Curte o vídeo, ative as notificações, se inscreve no canal pra gente chegar logo nos 500 mil inscritos. Eu vou ficando por aqui, valeu! E aí,